Continuamos aqui na Rua Luiz Marans com o nosso grande poeta e repentista Sassá Que já homenageou o Socor, que é o mesmo carão, que já recitou um poema de São Francisco, enfim Agora ele vai homenagear o Peba, quem é que não sabe o Peba? É aquele bichinho parecido com o Tatu, aqui do Nordeste, né? Aliás, não é só do Nordeste não, em Goiás tem muito, em todo canto, em toda parte do Brasil Tem Tatu e tem Peba, mas o poema que o Sr. Sassá vai recitar agora é justamente em homenagem ao Peba Arrocha o nosso, Sr. Sassá Eu me admiro de um Peba que de outra terra veio Por ser um animal quadrupo, pequeno e casco de feixe E banca de carne e osso que fura a terra no meio Tá aí, senhores, desta feita o poema em homenagem ao Peba O poeta nordestino, o poeta cearense, homenageia a todos, inclusive o Peba Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Sr. Sassá por homenagear o nosso queridíssimo e amado Peba Peba, animalzinho lindo, valeu Sassá E aí